Tá de moco, não tá? Pô. Relaxa, relaxa, ele vai ganhar, pô. Só tu seguir minha tática, ó. Vira pra esquerda, vai pra frente, pra direita, dá um 360. Espera ali o cara atirar. Quando o cara atirar, tu dá um 360 na cara dele. Pô, pô, pô. Tá ligado? Pra mim morrer, só se tiver mal, você não é que tem. Galera, a gente tem que ver esse vídeo, porque eu tava gravando e o moleque simplesmente proiveu o futuro que ia acontecer, mano. Foi na mesma hora, cara. Foi muito engraçado, eu ri demais. Mano, deixa o likezão aí nesse vídeo aí, mano. Com a sua sobrancelha. Pega assim, ó, esse negócio aqui, ó. Deixa o likezão aí no vídeo. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação e comenta o que você achou, meu parceiro. Quer ver eu gravando esses vídeos? Vai na buia, mano. Eu faço live direto na buia todo dia. É só botar cafa na buia. Me seguir. Tamo, gente, é nóis. Espero você lá, hein. Valeu. Tamo, gente, é nóis. Fica com o vídeo aí, meu cria. Beleza? Beleza, vamos, vamos pra... Ah, postando aqui. É, é o cafa mesmo, hein? É, é o cafa mesmo, hein? Pegar aqui, ó. Deu bom, deu bom, rapaz. Deu bom, deu bom, rapaziadinha. Caiu, ó, caiu um squad ali atrás ali, hein? Cuidado. Ai, foi que delícia, foi. Danadinho, caiu ali atrás dele. Ó o meu time, muito freio. Tem medo de trocação. Muito freio, time. Tá farrapando o próprio time, mano. Como é que é, cara? Ô, daqui a pouco o time te cura aí quando tu cair no chão, tá ligado? Aí tu tá farrapando os caras. Os caras não, parça. Você também. Eu também? Tá farrapando... Eu? Também. Quase que eu deitei um. Deitei um. Que isso, time? Eu que tô me sentindo freio. Não caia ninguém aqui, velho. Parecia de você ferrar isso. E aí, mena? Qual vai ser? Qual vai ser? Vai ajudar nós, não? Foi. Derrubei mais um. Derrubei outro. Derrubei três aqui na casa. Bora, time. Bora. Cuidado que pode ter um curando os caras. Cuidado. Boa. Contou. Contou todo mundo morreu, né? Fazer o quê? E aí, meu cria? Alguém joga de AWP aqui no time? Ninguém? Ninguém joga de AWP aqui não no time? Tem AWP no meu token. Se quiser, eu libero. Eu quero, eu quero, eu quero. Cadê o cara que eu matei aqui? Ah, ele pulou pra frente, né? Ou não? Drop AWP, drop AWP. Qual o teu nome, mena? Tu é farra-pudim tu, né, mano? Farra-pudim tu, né, meu cria? Cheguei de meu avô, né? Vou pegar uma arma de rosto. Ah, musiquinha, musiquinha. Chega aí, eu vou te levar na AWP aqui, ó. Vem cá. Vou dropar P5, barra. De boa. Só vem, só vem. Tá aqui, ó. Vou dropar até... Silenciador pra você. Bala e silenciador. Aí. Valeu, valeu. P5 aqui, ó. Vou comprar uma AWP. Valeu, peguei a AUG. Ai, caramba. Ai, cara, olha eu, né? Tô pegando a bagulha. Onde tem bagulha de comprar? Vou lá comprar, mano. Tô cheio de moeda. Aqui comigo. É, nessa casa aí mesmo, né? Eu esqueci. Dá duas moedinhas, moedinhas. Vou comprar um policial. Tô sem moeda, meu parceiro. Tô 25 balas, não é que é isso nada. Vem aqui, chega aí, que eu vou te levar pra tu pegar mais bala. Eu conheço o lugar onde, mano, tá ligado? O carinha que mora logo ali, ele tem muita bala pra tu. Chega aí, chega aí. O carinha que mora logo ali. Quer aprender a deitar 3 menos de 1 minuto? Arrasta pra cima. Ai, Tropinho, tô com a 4X na minha AUG. Coronha 2, mano. Eu acho que eu vou dar 3K no cara, hein, mano. Eu tô sentindo isso, mano. Eu acordei meio que com a Sense hoje. Ontem também acordei com a Sense. Ontem eu acordei bonito. Hoje também. E quando tu acorda feio? Aí eu nem acordo. Fico na cama. Fico na cama, tô feio. Vou ficar na cama. Ó, acordei feião hoje. Fica na cama. Parecendo a cara do freio da Blazer, né, mano? Aqui, bala aqui pra tu, ó. Vou marcar pra você, hein, mano? Marquei aí, ó. Pega aí. Tu é bom de AWP, mano. Drop AWP, tu tem que ser o brabo da AWP. Sou bom de AWP. Você vai ver aí. Errei um tiro, errei dois. Tá ali, tá ali, ó. O cara tá atrás da caixa ali, ó. Mais um tiro. Quase acertei. Quase acertei, quase acertei. Pode ir quitar. Pode ruxar, pode ruxar. Quase que ele ficou sem vida. Vai. Tá com lança, tá com lança. Sem lança não nada, não. Comprei o lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje que eu taco, eu taco nela. Faz o movimento. E eu jogo no bar, jogo em cima, jogo dentro. Tu já ouviu essa música, mano? Aqui, tem capa 3 aí pra tu, meu cria. Pega aqui, ó, garoto. Ah, então eu não vou pegar não, eu não sou viado. É mole o cara pega aqui, viado. Ele tá achando que tá falando com quem é ele. Tá me enfarpando. Fala aí, pega aqui, ô, o mais gostoso. Fala. Pega aqui, ô, mais gay do mundo. Ah, eu não vou pegar nada não, mano. Não vou pegar não. Vou dropar colete 4, hein. Vai nada. Vai dropar colete 4, vai ficar sem colete, mano? Não, eu tô com 2 aqui. Então tá bom, então. Ó. Tu, ó, vamos fazer o seguinte. Você pega essa AWP aí, você dá 150 no cara e eu papo a kill. Pode ser? Mano, eu tô até vendo que eu vou pinar um xixi de tudo, cara. Eu sou muito mundial, mas eu jogo só pra brincar, só de vez em nunca. Então porque tu tá jogando hoje, hoje é de vez em nunca, mano. É, hoje eu... Ó, o cara, eu queria perder não, mano, sabe? Se tu pudesse jogar com a melhor, mas tu sabe jogar aí pra nós ganhar o jogo, tá ligado? Queria perder não, macho. Passou o cara aqui já, que eu não peguei o barril. Aqui, colete 3 aqui, vou marcar. Ô, número 1 tá longeão, mano. Aqui, tem cara aqui na frente aqui. Vem, 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 vem. Ó, vou dar 3 capa, vou dar 3 capa, 3 capa, 3 capa, 3 capa. Cuidado, cuidado. Vou avançar, tô avançando. Boa, é isso. Dei um capa nele, arranquei vários tirão, tá ligado? Ele tava trocando com alguém aqui, tô vendo, tô vendo o cara que ele tava trocando. Tem um cara na sua direita. O que é isso? Ui, bobão. Quase que eu matei o cara lá de cima da casa lá, mano. O cara doidão. Quase um movimento. Nossa, eu com 20 de HP, o cara não me matou, daí. Porque tu, tipo assim, ele ficou com medo de dentro. Tem gelo aqui, maninho. Ó o maluco lá. Aqui, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tá contigo aí? Tô marcando ele, tô marcando ele. Boa. Vou avançar aqui pra ver se eu pego o maluco aqui. Ele tá aqui na minha frente, ele. Já foi, 2 capas na cara. Olha aqui, tem 2 alps aqui, 2 bytes. Se quiser pegar 2 bytes, deu bom. Os caras usando a moita, mano. É maceio, 2 de moita. Pararam, ficaram durão pra atirar. Acharam que eu ia atirar primeiro. Na cara, só tiro na cara. Matei os caras lá de... Ah, os caras de... Muito ruim. Muito ruim, né? Muito ruim. O cara querer te matar. Aí tu falou, não, você não vai me matar, não, pô. Quem sabe é que é eu. É o pai. Tá com quantas kill, maninho? 2. Boa, boa. Tá jogando bem de alps. O Vitor acertando os tiros. Tu tá de moco, não tá? Tô. Relaxa, ele vai ganhar, pô. Só tu seguir minha tática, ó. Vira pra esquerda. Vai pra frente, pra direita. Dá um 360. Espera ali o cara atirar. Quando o cara atirar, tu dá um 3 capas na cara dele. Pô, pô, pô. Pra mim morrer só se tiver cara costa e morreu na mesma hora. E não é que tem. Ah, não. Não, 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 não. Não é possível, cara. É que ele é teu na pedra? Tá de só a W. Já morreu, já morreu. Matei já. Caraca, que engraçado, cara. Ela foi também. Caramba, que engraçado. Ó, dá com 14 gelos, piada. Ah, não. Vai curar o amigo ainda, mano. Ah, os caras meteram o pé. E aí, mano? Me ajuda aí, mano. Olha o número 1. Ó, o cara tá... Tá um na garagem. Emulador sem freio. Sem freio. Garrafa devida. É, o cara... Ele tá me farpando, mano? O cara tá me farpando aí. De pedra. Caramba, mano. Ele tá me farpando aí. O que eu te fiz, cara? Ó, o amigo do cara passou aqui, ó. Ah, não sei pra onde que ele foi. Porra, tava pegando papel higiênico pra limpar a minha boca. Meu Deus, rapaz, rapaz. Vai me matar, mano. Ô, não xinga não, moleque. Moleque ignora... Pra que essa ignorância, rapaz? Tá limpando o meu... Para, mano. Tem que dar um tiro de alvo e uns tiros de M14. Vem, 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 retal. Vem, retal. Caralho, lascou. Lascou, mano. Dá renda aqui, dá renda. Eita, esse moleque é bonito. Já, eu dei só um aí, ligado. Deitou, deitou. Só tem na esquerda, capa. Só tem na esquerda, capa. O de cima ele deu. Não tem, não tem quanto. Na esquerda, capa, tá. Tem cara lá em cima também, burrão. Tem cara lá em cima também, burrão. Desgraça. Deu ruim. O cara pegou na avi não dá safe, mano. Meu Deus do céu. Tem o que fazer, não. É isso, né, papai? Porra, mano. Acho que eu já vi o vídeo seu no YouTube. Foi só vídeo ruim. Valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.